Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Transportando o Respeito. Usar o cinto de segurança no banco de trás evita que os passageiros sejam atirados para a frente. Em uma batida a 80 km por hora, o impacto de um adulto é equivalente ao de um elefante sobre o banco dianteiro. É por isso que 80% das mortes dos ocupantes dos bancos da frente poderiam ser evitadas se os passageiros do banco traseiro estivessem de cinto. Numa colisão, as crianças podem ser arremessadas para fora do veículo. Por isso, não deixe ninguém sem cinto de segurança no banco de trás. Ele pode salvar vidas. Acesse volvo.com.br barra pvst e saiba mais sobre o programa Volvo de Segurança no Trânsito.